Parte de você SBTNS 1ª edição Oferecimento Gazin 51 anos conectada Sempre fazendo o melhor pra você Olá, boa tarde Uma das pistas da Avenida Afonso Pene, Campo Grande Será interditada nesta semana Por causa das obras de revitalização da 14 de julho Confira outros destaques no SBTNS 1ª edição Familiares e amigos pedem justiça No caso da garota de 10 anos que morreu Após ser agredida na saída da escola Surpreendidos com o anúncio de fechamento De mais uma escola estatual Pais e alunos fazem protesto Prefeitura reconhece erro no desconto do IPTU E orienta contribuintes a pedirem revisão da conta Isto e mais agora no SBTNS 1ª edição Neste fim de semana Muitos contribuintes tiraram dúvidas Sobre o IPTU em Campo Grande Mais uma vez A taxa de lixo está gerando reclamações Agora por causa do cálculo de desconto Para quem tem crédito com a prefeitura Muitos publicos A ação Neste fim de semana